Tem coisas que somente Jesus pode fazer, você está entendendo? Tem coisas que não estão no nosso alcance, é só Jesus que pode fazer, é só Jesus, é no nome de Jesus, através das nossas, porque irmão a gente é só instrumento, a gente é só a ferramenta, e temos que ter humildade para isso quando Jesus usar a gente, se não for Ele na nossa vida, nós não fazemos, um dia eu fui chamado em uma casa, tinha uma mulher endemoniada, e eu cheguei lá, tinha cinco homens segurando ela, eu cheguei no portão e falei, o que aconteceu? Eu disse, a gente estava bebendo cerveja aqui, de repente, ela ficou séria, virou os olhos, e começou a falar uma voz assim, mais grossa do que a voz de homem, de homem que tem voz grossa, e aí é quando a gente foi conversar com ela, o diabo começou a falar na boca dela, que ia matar nós tudinho, irmão, cinco homens não estavam conseguindo segurar a mulher, aí quando eu cheguei, eu falo isso aqui com toda humildade, não é para dizer que eu sou, que eu tenho, não, porque é Jesus, se não for Ele na nossa vida, a gente não faz nada, é no nome de Jesus, aí eu falei, pode soltar, ele falou, rapaz, se soltar é bagaceira, já quebrou tudo aqui, eu falei, pode soltar, na hora que ele soltou, que ela foi se levantar para avançar em mim, eu falei, em nome de Jesus, sai deste corpo agora, em nome de Jesus, o demônio saiu na hora, porque é no nome de Jesus, aonde o homem e a mulher de Deus chega, tem que fazer a diferença, levando consigo o nome de Jesus, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Ele é aquele que tem o controle de todas as coisas nas suas, Ele é Deus, Ele é Deus, tem gente que até tem vontade, mas está preso, está acorrentado no mundo espiritual, você está entendendo? A gente não vê com os olhos visíveis, mas está preso espiritualmente, um dia eu vi um camarada, subindo a ladeira lá perto de casa, e ele vinha assim ó, ele estava tão embriagado, que ele vinha caindo para um lado e para o outro, e Deus me deu, num momento assim, Deus me mostrou claramente, se materializou, e eu vi um morcego terrível assim, agarrado em cima dele, aquele demônio terrível, e o Senhor falou comigo, esse aí é escravo do inimigo, e naquele momento mesmo de longe, eu comecei a repreender, Senhor liberta a vida deste homem, transforma a vida deste homem, muda a história deste homem, para a glória do teu nome, tem muita gente que está preso, mas o Senhor vai desprender, o Senhor vai quebrar as correntes, o Senhor vai quebrar, arrancar as algemas, para a glória dos... o Senhor vai quebrar, arrancar as algemas, o Senhor vai quebrar, arrancar as algemas, o Senhor vai quebrar, arrancar as algemas,